Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina Literatura Portuguesa II, no curso de Licenciatura de Letras Portugueses, ministrado pelo CEAD Ives. Meu nome é Camila Brumatti, serei professora formadora de Literatura Portuguesa II. Tenho graduação em Letras Portugueses, especialização em estudos linguísticos e mestrado em estudos literários, todos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Será um prazer compartilhar informações e trocar experiências sobre linguagem e literatura com vocês. Nossa disciplina dá continuidade aos estudos feitos em Literatura Portuguesa I. Seguiremos a linha do tempo literária pós-arcadismo português. A ideia é estudar as produções literárias do século XIX, compreendidas em três movimentos artísticos, o romantismo, o realismo e o simbolismo. Mais detidamente sobre o romantismo, estudaremos o contexto histórico de surgimento, as principais obras e autores, além do impacto que a estética romântica causou na literatura sequente. Teremos a oportunidade de ler Almeida Garretti, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco. Deste último autor, leremos por completo o romance Amor de Perdição, uma narrativa que mistura aventura, passado português, ao clima sentimental do casal Simão e Tereza. Depois é a vez do realismo. Escola literária marcada pela filosofia e ideias de pensadores como Charles Darwin, Karl Marx e Freud. O realismo é composto por textos, sobretudo narrativos, que se ocupam da descrição dita imparcial da sociedade portuguesa e do 800. Essa de Queiroz é um dos autores dessa estética contemplados no curso. Por fim, veremos o simbolismo, escola que se aloja na transição dos séculos XIX e XX. Teremos acesso aos seus principais recursos figurativos e poéticos. Em nossos estudos, contaremos com a apostila impressa e digitalizada, e textos complementares disponibilizados no ambiente virtual. As atividades totalizarão 100 pontos, 40 destes divididos em atividades realizadas no sistema Moodle e 60 divididos em duas provas presenciais, com valor de 30 pontos cada. Aluno, acompanhe sempre a agenda da semana. Ela especifica as suas atividades e suas datas de entrega. Organize seu tempo e não deixe acumular as tarefas. Tente realizar todas as leituras indicadas, mesmo que sejam complementares e não obrigatórias. Aproveite ao máximo as informações desta disciplina. Pense que elas se somarão ao que você já sabe do universo literário e facilitarão o entendimento das próximas matérias de literatura. Tire suas dúvidas com os tutores presenciais e à distância. Espero que o universo literário português seja algo interessante e instigante. Também desejo sorte e sucesso em seus estudos.